A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, Romanos, capítulo 8, verso 19. O apóstolo nos instrui no sentido de que temos, até mesmo nas próprias criaturas mudas, um exemplo desta paciência sobre a qual nos exortara. Omitindo as diversas interpretações da passagem, entendo-a no seguinte sentido. Não há elemento algum em parte alguma do mundo que, despertado pelo conhecimento de sua presente miséria, não se concentre na esperança da ressurreição. Paulo, aqui, afirma duas verdades, ou seja, todas as criaturas labutam, no entanto são mantidas pela esperança. Destes fatos também percebemos quão imenso é o valor da glória eterna, a qual é capaz de excitar e levar todas as coisas a desejá-la. Além do mais, a expressão, ardente expectativa, embora pouco usual, possui um significado bastante adequado. O que o apóstolo tinha em mente é que as criaturas, sentindo uma forte ansiedade, e mantidas em suspenso por um profundo anelo, aguardam aquele dia em que publicamente será exibida a glória dos filhos de Deus. Ele denomina de a revelação dos filhos de Deus o momento em que nos assemelharmos a Deus, segundo a expressão de João. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. 1 João, capítulo 3 verso 2. Retive as palavras de Paulo, visto que a versão de Erasmo, até que os filhos de Deus se manifestem foi, penso eu, mais audaz do que a passagem permite, sem expressar suficientemente o pensamento do apóstolo. Este não pretendia dizer que os filhos de Deus se manifestarão, no último dia, e sim, que lhe será, pois, manifesto quão desejável e feliz é sua condição ao despir-se de sua corrupção e vestir-se da glória celestial. Ele atribui esperança às criaturas irracionais, para que os crentes possam abrir bem seus olhos e contemplar a vida invisível, enquanto permanece ainda oculta sob uma humilde roupagem. Pois a criação está sujeita à vaidade. Ele declara o objetivo da expectativa a partir de seu oposto, visto que as criaturas que se acham sujeitas à corrupção não podem ser renovadas até que os filhos de Deus sejam todos renovados, enquanto aguardam sua renovação suspiram pela manifestação do reino celestial. Ele diz que, a criação se fez sujeita à vaidade, visto que não experimenta estabilidade e segurança, senão que, sendo transitória e inconstante, passa com muita rapidez. Indubitavelmente, Paulo está aqui a contrastar vaidade com perfeição natural. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, Romanos, capítulo 8, verso 19. João Calvino, comentário aos Romanos.